Papeleiros da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Esse fundinho já me dedura e, é claro, hoje tem unboxing. Eu tô aqui com a caixa plano diamante, olha só que linda, no tema delicadezas do Clube Nosso Papel. Pra quem não conhece o Clube Nosso Papel, apesar de ser um clube de assinatura, ele é um clubinho de caixas avulsas, ou seja, a sua assinatura não é recorrente. Você compra a caixa esse mês e pode não comprar no mês que vem, ou se preferir, pode comprar também. Existem vários planos, o meu plano, esse aqui é o plano diamante, mas existem outros abaixo do meu, e às vezes também sai um acima. O tema desse mês é delicadezas, o cupom já tá aparecendo aqui pra vocês poderem assinar também. E aí, gente, olha essa caixa, olha isso, ela tá muito delicada, olha isso, Brasil. A última edição que eu abri aqui pra vocês foi o calendário do advento e fez o maior sucesso, vocês piraram muito e eu também. Então agora bora conferir o que vem nessa caixinha. Vem comigo então, Brasil! Essa caixinha tá um poço de delicadeza mesmo, Brasil, olha só que lindeza. Toda delicada, num tema bem jardim, com borboletas e tudo mais. Já vou romper aqui o lacrezinho pra gente começar as nossas experiências. Deixa eu ver se tem mais lugar lacrado, será que tem? Vamos ver. Ah, eu acho que aqui também, ó. Vamos lá então. Pra quem curtiu o calendário do advento, eu tenho certeza que também se empolgou pra ver nesse tema. Ainda não vi nenhum clube explorando o tema delicadezas, então é bem legal que algum clube tenha tido essa ideia. Bom, abrindo a caixa, tem aqui o selinho, o obra cheguei, proteção pra nossa caixa não sair do lugar. E aqui rompendo o nosso lacrezinho, preparados, Brasil? Tcharam! Aqui temos a nossa caixinha delicadeza. Essa daqui é a primeira visão que a gente tem dela. Vamos colocar de ladinho então, pra gente ver todos os vídeos. Gente, já liberei o espaço aqui pra gente ter um unboxing bem perfeitinho. E hoje eu vou começar aqui pelo item que mais me chamou atenção na caixa assim que eu abri, que foi esse caderninho. Olha só, é da Dac. Enjoy the Little Things 2023. E olha só, Brasil, toda numa cor pastel. Ai, é uma agendinha! Olha que lindeza! Olha isso, Brasil! Toda fofa! Ela tem uma capa meio fofinha, sabe? Isso aqui, ó, é meio macio. Tem um detalhe metálico também e um arco-íris em cores pastéis. Pra quem curte a agenda é perfeita, porque olha o tamanhico. Ai, detalhe! Aqui na capa, tudo isso aqui, ó, tem um detalhe metálico, tá vendo? As datas já vêm super certinhas pra gente poder ter esse controle. E fica super legal pra você levar pra lá e pra cá. Segundo item da nossa caixinha, temos Brush Pen New Pen Ginza. Bora ver então! Ai, olha que cor linda! Veio um vermelhaço! Olha isso, Brasil! Perfeita pro tema delicadezas, porque a gente consegue fazer muita flor bonita com essa Brush Pen. Ela tem uma pontinha que permite algumas carimbadas bem legais. Pelo que eu tô vendo aqui da caixa, muitos dos itens, eles são, assim, numa vibe bem pastel, mas outros contrastando. Depois a gente vai ver melhor conforme eu for tirando os itens da caixa. Não podia faltar a borrachinha da Tilibra. Essa borrachinha é muito fofa. Eu já tiro com a azul, mas eu não tinha nenhuma rosa. E olha só, Brasil, é pura delicadeza mesmo. Essa borrachinha, ela tá muito linda. Tá muito linda mesmo, assim. Eu coleciono, mas poucas vezes eu peguei, assim, tanto amor por uma borracha. Essa daqui me encantou e a cor rosa é ainda mais bonitinha. Temos também marca-texto estábulo Swing Cool. Olha só, Brasil! O meu vem nessa cor pastel, que é um verde água. Pra quem não conhece esse marca-texto, na minha opinião, é um dos melhores. Eu adoro, tanto pelo tamanho quanto pelo design, mas principalmente pela pigmentação, porque ele não costuma transbordar na folha. É muito legal pra caderno, mesmo cadernos com gramaturas mais baixas. Tô vendo aqui um item que eu não conheço. Conjunto de lápis da Ótima. Olha só! Gente, eu ainda não conhecia esse item. Será que é lápis de escrever? Vamos ver, vamos abrir aqui, ó. Ele é todo feito numa paleta de madeira. Tem aqui o azul. Ai, é lápis de escrever! Olha que lindo! O vermelho, o rosa e o verde água. Tentando tirar aqui pra vocês verem todos. Deixa eu tirar aqui, ó, pra vocês verem a pontinha também. Olha só! Gente, é lindo! Tem essa parte de cima aqui, ó, que é toda com um detalhe branco. E é pura delicadeza mesmo! Fantástico! Adoro lápis. Eu sei que eu sou suspeita, porque eu sou colecionadora. Inclusive, já me conta aí nos comentários se alguém começou a colecionar depois de ver a minha coleção também. Porque eu adoro quando vocês me contam essas coisas. Já tô vendo aqui que vieram duas line artes, que são as novas canetas da Moline. Elas são ponta fina, são muito lindas, de um design muito surpreendente. Tô tentando montar o kit completo, porque elas são canetas bem caras, Brasil. E elas têm essa vibe bem delicada também, mas ao mesmo tempo são canetas muito resistentes. Apesar de ela ter essa corzinha mais clara, esse design que lembra uma elegância, elas são bem resistentes mesmo. Inclusive, eu adorei que a tampa também vem colorida junto com o blisterzinho da caneta. Algumas canetas da Moline, a tampa é de cor diferente. Eu gostei bastante que estão de cores iguais. Temos aqui um bloquinho da Tilibra quadriculado. É o Tilembrete. Deixa eu pegar aqui meu estilete pra vocês verem. Esse bloquinho, ele fez muito sucesso por aqui. Inclusive, eu acabei ficando com a coleção inteira, porque ele é muito funcional. O quadriculado é um dos meus favoritos, mas tem também o pontado, que é de pontinho. E tem também o pautado. Acho que tem também um de Tudulist, que é bem legal também, um checklist. O meu veio nesse quadriculado com essas duas cores. Um rosa claro, mais essa cor aqui que é como se fosse um beijinho. Eles não são notas adesivas, tá, Brasil? Eles são bloquinhos. Então, você precisa usar uma washi tape ou uma cola pra poder manuseá-los e colar eles no papel. Ai, não acredito que veio isso! O washi tape rendada! Ai, essa washi é perfeita, é da BRW. Fez o maior sucesso quando lançaram. Olha só, ela tem alguns detalhes metálicos. E ela é toda de rendinha. Eu costumo usar ela dentro da caixinha mesmo. Ela é muito fofa, olha só. Perfeitinha, ela é toda vazada. Combina muito com essa vibe de delicadeza mesmo. Temos aqui algumas espiros. A minha veio na cor roxa e na cor azul. É a linha Clean, que é um lançamento. Ela é super bonitinha. 0.7 e ultra mega confortável pra gente escrever. Uma das características que eu mais gosto na caixa do nosso papel é que ela sempre varia muito na quantidade de marcas e de canetas. Então, você nunca vai ficar preso numa marca só ou num tipo de caneta só, porque é sempre muito misto. Temos aqui também marca-texto da Moline. Já confirmando o que eu falei pra vocês, nós temos aqui uma marca-texto da Estabilo, uma brush pen da New Pen e agora uma marca-texto da Moline. A minha veio na cor laranja pastel e essa marca-texto aqui é bem diferenciada. Ela tem uma pigmentação muito bacana também. Tem um blisterzinho aqui que eu não conheço da linha Soul Garden. Ai, olha só. É o kit caneta e lapiseira. Já vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Vamos lá. A linha Soul Garden é todinha baseada nessa vibe mesmo de delicadeza. Aqui, ó, nós temos a lapiseira, veio nessa cor verde, bem delicada. E nós temos aqui a caneta que é de girar. Olha só. Veio na cor rosa também, muito delicada, muito elegante, bem pesada, inclusive. Dois bailezinhos, olha só que bonitinho. Um rose gold inteirinho e o outro que é rose gold com o branco. Perfeito, inclusive, pra gente pendurar isso aqui em algum lugar. Uma hachi na cor verde água, perfeita. Amo a hachi da New Pen, inclusive essa daqui ela escreve em papel escuro. Depois a gente vai testar tudo pra vocês verem. Essa notinha adesiva aqui é da BRW. Gente, essa notinha aqui eu não sei como ela não é mais famosa do que deveria. Porque eu acho ela tão fantástica por dois motivos. O primeiro é que ela é uma notinha adesiva, né? O segundo é que ela tem desenho e ela tem pauta. Dá pra usar ela de várias maneiras. Ela é muito sensacional, eu gosto pra caramba. Imagina, receber um recadinho numa notinha dessa, gente. Que fofo. Perfeito. Adorei essa notinha aqui presente na box. Tivemos também esse apontador da Molin, que é show de bola. Porque já vem com dois buraquinhos pra você apontar. Um super dispenser pra você poder tirar depois, né? A sujeirinha que fica. E detalhe, Brasil. Ele faz dois formatos de ponta. Um mais longo e outro mais curtinho. Adorei que veio o apontador porque veio lápis de escrever. Então, são dois itens que se conversam bastante. Pra encerrar a caixa, a gente tem essa lindeza de caderneta. Ai, Brasil! Ela tem a folha em cor lavanda. Um lilás super claro. Socorro! Olha que linda! Gente, que perfeição. E olha esse detalhe metálico da capa. É pura perfeição, Brasil. Bom, vamos lá então pegar a visão da caixa inteira. Olha só. Tudo isso aqui veio nessa caixa. Nessa caixa super legal, ó. Só pra vocês verem que não sobrou nada dentro. E essa daqui é a visão que a gente tem da caixinha inteira. Agora vamos pra nossa frescurinha com pen test. Gente, bora começar o nosso pen test, então. Eu vou começar pelas Line Art, tá? Da Molin. Elas são canetas muito boas. Que eu super recomendo pra vocês terem. Elas são muito resistentes. Além disso, elas são bem confortáveis na escrita. A tampa delas é super funcional. Por que que eu tô falando da tampa, né? Porque normalmente nas fine pens que a gente tem, a tampa é bem chatinha. No caso dessa, a tampa é resistente e não tem chatice nenhuma, Brasil. Brush Pen da New Pen. Dá pra fazer o sobe e desce tranquilo. Ai, adorei o tom que veio. Notem que combinou com a paleta das minhas Line Artes. Estabilo Swing Cool, maravilhosa. Ela tem duas texturas. Ela é bem cintilante, tá? Ela não é uma marca texto legal pra quem curte cores que fixam e acumulam tinta. Porque, ó, mesmo se eu passar de novo por cima da onde eu já passei, ela não fica acumulada. Ela só deixa um pouquinho mais escuro. As espiros, que são fantásticas. Eu costumo dizer que papeleiro que não tem espiro, ainda não se descobriu papeleiro. Porque, olha, elas são sensacionais. Inclusive, pro ano passado, eu tinha escolhido o blister completo das espiras pro meu estojo. Pra esse ano, eu já escolhi outra, mas em breve eu mostro pra vocês. A espiro, pessoal, o único defeito que eu vejo nela é que ela não cabe em qualquer estojo. Porque ela é bem compridona. Mas, no sentido de ter no seu cantinho, pra você guardar, ou pra você colocar num porta-lápis, ela é muito fenomenal. Essa marca texto da Moline, ela é super clarinha. Combinou, inclusive, com a paleta de cores disposta na box. Ela tem um traço vertical bem fino, tá? E ela é bem firme também. Ela não é tão macia quanto as outras. Deixa eu já pegar aqui um papel escuro pra poder testar com vocês essa Rashida New Pen. Vou colocar aqui uma notinha adesiva, só pra vocês verem como que ela fica no papel escuro também. Vamos lá, então, Brasil. Olha só. Rashida New Pen, modo on. Se a sua Rashida der uma travadinha, não se preocupa, tá? Porque é normal dela. Como ela é muito fininha, às vezes ela dá uma travadinha, mas depois ela volta. Inclusive, é uma das canetas mais legais que a New Pen já lançou até hoje. E fica ótima também no papel escuro, como vocês puderam ver. Deixa eu dar uma tirada aqui no excesso de papel, só pra caber na folha. E tcharam! Pen teste feito, canetas aprovadas, seleção impecável. Vamos pra nossa frescurinha enquanto a gente fala dessa box, né, Brasil? Bom, com relação ao tema, a box entregou tudo porque realmente foi muito delicado. A gente percebe que tudo que tem nessa caixinha é de uma vibe delicada, assim, surreal. Não tem nada aqui que não lembre, que não te traga ao tema delicadezas. Inclusive, já começou na caixa. O meu item favorito? Hum, difícil pensar, hein? Gente, tem cada coisa linda aqui. Mas eu vou colocar as Lines Arts porque eu gosto muito dessas canetas. Eu acho elas muito boas. E acho que quem tem realmente, assim, é surreal. Não tem como escolher outra caneta pra vida. Elas são muito legais mesmo, mas eu também adorei as marca-textos. Outro ponto interessante que eu achei na caixinha é que ela trouxe vários produtos que eu ainda não tinha visto no mercado. Normalmente, no clube Nosso Papel, isso acontece com frequência. Ela traz muita coisa que a gente não costuma bem em outros clubes de assinatura. Ou mesmo até em outras caixinhas. Ou na própria papelaria a gente consegue perceber que ela sempre vai pegando as coisas de lançamento pra colocar na box. E depois é que vai pra papelaria. Isso é uma característica que eu gosto muito porque valoriza quem tá no clube. Ai, gente, tô amando essa frescurinha. Socorro. Outro ponto legal é que teve seleção de tudo. Então, a gente teve caderneta, agenda, borsche pen, fine pen. A seleção de coisas tá muito interessante. Inclusive, daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês a washi tape. Vou só terminar aqui, ó, colocar uma datinha. No ponto de vista financeiro, super compensa. A maior vantagem é que, além de você poder agregar as coisas, né? Você pode colocar coisinhas pra mandar no mesmo frete junto com a sua caixa. Você não fica com uma dívida no cartão. Porque como é uma caixa avulsa, você compra. Pra esse mês que vem você não quiser, você só não faz uma nova compra. Não fica naquela obrigação de ser assinante. Pra mim, é uma das características muito importantes desse clubinho. Que, na verdade, é uma compra avulsa. Os tamanhos também são bem legais, Brasil. Ela trabalha com uma variedade muito extensa de tamanhos. Isso favorece bastante o meu gosto por essa papelaria. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Vou tirar essa daqui de trás mesmo, só pra gente finalizar aqui, ó. Ai, colei errado. Mas acho que vai dar pra ver. Senão, eu colo essa daqui também, ó. Porque como ela é vazadinha, tem que colar com bastante delicadeza. Olha só, Brasil. Ai, que perfeição. Adorei. Bom, eu espero que vocês também tenham gostado desse unboxing. Eu amei a caixa. Foi zero defeitos. E é isso. Um beijo e até a próxima.